E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock e galera seguinte, hoje eu quero continuar a jogar aqui com vocês o game GTA San Andreas e bom pessoal, a gente tá indo ali direto pra missão, a gente vai fazer a missão ali da Crash com aqueles policiais lá, os policiais que ficam pegando do pé do CJ, a gente vai por aqui, vamos estacionar o carro direito aqui ó, dá pra ver que eu estaciono muito bem o carro. Vamos lá fazer a missão. Aproveitei e troquei a roupa ali do CJ. Ei Carl Johnson, CJ! Vamos lá por aqui, filho! Pega lá, deixa ele se sentar aí, c******. Então você finalmente encontrou o tempo de descer. Mano, eu estou ocupado, eu estou burrando minhas mãos, mano. Parece que é uma desculpa para mim. Oficial Pulaski acha que você está tentando de descer com nós, Carl. Agora, você tem isso direto. Nós você, você é o nosso. Nós podemos descer com você de uma altura tão grande, você acha que Deus mesmo está descer com você. Você entende? Ele melhor que você entende. Sim, ele melhor que você. É hora de ir para o trabalho, CJ, e ganhar sua liberdade. Tem um cara que está pegando aqui na cidade. Agora, você tem aquele adreço, Pulaski? Outra gangbang, droga empurrando, c******, 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 só como você. Nós não gostamos dele, e ele não gostamos de nós. Agora, você tem certeza que ele nunca vai sair da cidade, nem mesmo em uma caixa. Agora, você tem que sair da cidade. A gente pode passar por aqui, ó. Será que já dá para entrar aqui na loja de armas? É, ainda não. Ah, tá por aqui. Se eu não me engano, a gente está indo pegar a Coquitão Molotov aqui. Eu acho que é isso mesmo. Se eu acertar o caminho. E eu acertando o caminho, vai dar certo. Se eu acertar o caminho, vai dar certo. Aqui. Tá, vamos lá. Eu venho aqui pegar a Coquitão Molotov mesmo. Isso. E eu acertarei do carro. Não há muitos homens em esta parte da cidade. Provavelmente vai dar errado. Tá, eu acho que a gente já está quase chegando na missão. Ih, está chegando. Tá. É. Cara, ele vai me dar trabalho. Morre. Tio, morre. Morre. Aí. Dá pra ver que minha mira é ótima, né? Aí. Tá, eu vou passar por aqui. Aqui, ó. Aí. Tá. Ahn... Tio, morre. 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 Aí. Não. Não. Ahn... Aí. Aí, foi. Eu vou aproveitar e jogar ali, ó. Foi. Resolvido. Tá, esses ali já foram. Ahn... A gente pode jogar aqui. Ganhei. Até que enfim. Né. Até que enfim. Foi. Cadê? Onde que mais? Oh, Deus! Os flames! Os flames! Os flames! Eu preciso de achar um caminho. Que eu não vá me matar aqui. Não é aqui. Não é aqui. Eu acho que aqui tinha um extintor de incêndio. Em algum lugar aqui. Só que tá meio complicado de ver. Agora vai. Tá. Ahn... Ela tá no segundo andar. No caso, não tá por aqui. Se eu achar logo o caminho. Vai colaborar em muito. Aqui, ó. Cadê ela? Não. Tá aqui. Foi. Aí, foi. Aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos sair daqui logo. Aqui. Peraí, tia. Vai dar certo. Se não der certo, dá errado. É aqui mesmo. É. Aqui mesmo. Ahn... Tem que ir? Não. Aqui. Tá meio complicado de ver as coisas. aqui com essa fumaça toda, né? Tem que dar um desconto nisso aí. Tem aqui, ó. Dê-me um segundo, garoto. Não panique. Aí, vamos lá. Vamos lá. Aqui. Não. Tá aqui. Aqui, ó. Dela. Tá aqui, ó. Ela tá do lado já. Vamos vazar. Apagar esse fogo aqui. Aí, vamos vazar. Agora é só levar ela pra casa. Vamos lá. Vamos lá, tia. Mãe. Mãe. Just off Grove Street. No shit. O que você tá fazendo em Vargos? Eu gosto de viver dangerously. Você é CJ, né? Yeah. Como você conhece eu? Então, agora o CJ tem a primeira namorada dele aqui. Que provavelmente eu não vou lembrar de levar ela. Ei, qual é o seu nome? Denise. Denise Robinson. Dê-me uma chamada alguma vez. Nós devemos sair ou algo. Sim, eu gostei disso. Ok, eu vou te encontrar depois, CJ. Agora o jogo vai me deixar falar. Aí, vai me deixar falar agora. Então, agora a gente tem a primeira namorada do CJ. Então, a gente pode vir aqui na casa dela e levar ela pra passear. Só que, provavelmente, eu nem vou lembrar de fazer isso. Talvez as outras namoradas do CJ sejam as mais úteis. Mas... É, vamos ver. Vou colocar esse carro aqui na garagem. Depois eu faço a próxima missão. Então, vamos lá. We got a problem. Some pucass bass-ass fool has been slangin' to his Grove brothers. What? Who? Check this out. He's a blind shit over in Glen Park. He know the hood's talkin' and he's hidin' out with his new ball of friends. Shit, man. How we gon' get to him? It's time for you to announce your return, CJ. You fuck up Glen Park and that turncoat bitch-ass nigga's gonna lose nerve and make a break for it. Okay, I'm gonna come pick you up. Hell no. This is your gig, CJ. You need some stripes. Get over to Amory Nation and get a heater. Então, tá certo. Então agora a gente vai poder começar as guerras de gangue aqui. Vou guardar esse carro aqui direito. Pra garagem poder fechar, senão não vai resolver de nada. Depois a gente vai lá na loja. Aqui tem munição de graça, sabe? Eu posso fazer isso aqui, ó. A gente nem gastou munição aqui direito nesse... Nessa última missão. Eu acho legal que eu nunca acerto aquele salto ali de primeira. E fazem daí... Depois a gente vai lá fazer a guerra de gangue. Vou primeiro na loja. Onde que tá a Amory Nation? Se eu não me engano, ela tá lá perto de onde que a gente faz as missões do Old Lock. Eu acabei passando por ela... Pra eu fazer aquela missão ali. E... Tá, tá marcando ali a missão de suíte. Ali. Então vamos lá. Tem mais uma missão ali da Crash também. Só que eu vou deixar ela pro próximo vídeo. Se eu não me engano, a gente já tá chegando aqui na reta final dessa parte aqui da cidade. Se eu não me engano, a gente já tá chegando na reta final de Los Santos. Pra gente pro Dei e pra próxima cidade. Pra cá, ó. Aqui. Então aqui é a Amory Nation. Agora a gente pode comprar armas e munição aqui. Depois a gente vai pra esse Glen Park aí. Pra fazer a primeira guerra de gangues. A gente tem que eliminar a gangue inimiga do território. Essa primeira guerra aqui vai ser até simples de fazer. As outras que começam a ficar um pouquinho mais complicadas. O ruim é quando a gente morre e acaba perdendo as armas, né? Tem um tanto de arma aqui e já... Vamos lá comprar. Ok, a gente vai comprar 9 milímetros. Tá. Acho que... Acho que... Acho que tá bom de munição de 9 milímetros. Acho que agora... Eu acho que eu tô com a pistola mitralhadora. Não. Tec 9. Eu tô com essa. E qual mais? Eu acho que eu vou comprar mais munição de 9 milímetros. Que é a que eu mais tô usando. É a mais simples de usar. Tá ótimo. Não preciso de colete porque colete... Tá. Colete eu não preciso porque colete dá pra pegar lá perto da casa do CJ. Então agora a gente pode ir fazer a missão. Vamos lá fazer a primeira guerra de gangues. Pra cá. O cara pulou na frente do carro. Fez uma manobra suicida. O território dos balas está marcado em roxo. O ícone no radar indica o território a ser atacado e permanecerá lá até que seja o dono do território. Tá. Que é até simples fazer essa primeira aqui. Errou. Boliche. Morram. Morram. Morre. Quem mais? Quem mais que eu vou brincar de boliche aqui? Cadê? Cadê? Eu tenho que começar a atacar os balas aqui. Só que se eles não aparecerem, não vai rolar. Cadê? É. Aqui eles não estão. Aqui, ó. Ali. Boliche, boliche. Boliche. Se bem que eu acho que dentro do carro, eu acho que a missão nem vai começar. Guerra. Cadê? Não tá spawnando nenhum aqui. É, não tá spawnando ninguém. Ah, tem que atacar a pé. Tá, beleza. O jogo nem pra me deixar brincar de... Brincar de boliche. Ali, ó. Aí, foi. Aí, foi. Começou. Morre. Pelo menos, por enquanto, eles não tão vindo tudo armados. Tão vindo só com esses tacos de beisebol ali. Aí, foi. Aí, primeira fase, eu acho que vai... Fui. Nem gastei... Munição... Munição não, nem gastei HP. Tá, cadê? Ali, ó. Aí. Aí, foi. Aí, foi. Acabou? Cadê? Quem mais? Ó, vim. Tô esperando. Tá vindo aqui, ó. É só esperar. Tá vindo aqui, ó. Aí... Como eu disse, essa primeira aqui é bem tranquila de fazer. Vamos lá. Falta só você. Aí, foi. Conseguimos. Agora o bairro é do CJ. Então, agora o território pertence à família Grove. Agora vai ficar marcado de verde no radar. Então, agora os membros da gangue vão ficar aparecendo aqui. Agora a gente pode contratar eles, chamar eles aí pra ajudar nas missões. Tá, o território vai ficar sobre constante ataque. Só que isso aí eu não preciso ficar me preocupando muito durante o jogo. Tá. Quando ele estiver sendo atacado, ele vai estar piscando de vermelho. Você vai ganhar respeito e dinheiro por tomar o território. O dinheiro aparecerá na Grove Street. Tempenny, sete-me. Aí. Cadê o... Cadê o traficante? Ali, ele ali, ó. Aí, foi. Aí. Comprimos aqui mais uma missão. Então, agora aqui no mapa vai estar marcado aqui... Os territórios aqui da... Da gangue. A Grove Street fica aqui. Tá vendo que a família do CJ só tem... Três territórios, basicamente. Três? Não. Um, dois, três, quatro. São quatro territórios. A gente tem que ir batalhando aí, fazendo as guerras de gangue. Só que isso aí eu não preciso me preocupar muito. Isso aí não vai atrapalhar o meu desempenho no jogo. Então, agora, a gente pode fazer mais aquela missão ali de Swig. A gente vai roubar esse carro aqui, ó. Roubar não. A gente vai pegar emprestado para assuntos oficiais da gangue. Depois, a gente não devolve. É isso que a gente precisa desse carro. Roubar carro é errado. Por isso que a gente vai só pegar emprestado. E nunca mais devolver. Aí. Tá, vamos ali fazer essa missão mesmo de Swig. Se eu acertar o caminho. Se eu ficar parado de bater o carro, vai ajudar. Tá, estamos chegando já. Agora eu descobri qual que é essa missão do Swig. Ali, né. Eu comprei aquele tanto de munição. Nem usei. O negócio é se eu acabar morrendo aqui. E ter que ir para o hospital. Aí eu acabo perdendo as armas. Vamos deixar esse carro aqui de fora. Vamos fazer a missão. Entre 9 e 5. Tá. Então a gente pode começar a missão entre 9 da manhã e 5 da tarde. Vou salvar o jogo aqui e depois eu volto. Tá, então o dinheiro dos territórios aí que a gente vai conquistando aparece aqui. E eu não vou me preocupar com isso. A gente já ganha dinheiro demais durante as missões. O que aconteceu? Repetindo isso. Tempenny já veio. Diz que um desses balas de Ewan e Smoke lhe deram. O pequeno Weasel. Está sendo burrado e todos os OGs vão estar lá. Em um funeral? Sim, nós só pegamos todos esses balas de assalto de assalto de um tempo. Ah! Ei, o que está acontecendo, cara? Em um funeral. Justo como as mamãs. O que é, família? Vamos pôr esses malditos fora. O que está acontecendo? Ei, olha. Nós temos que ir fazer algo real, cara. O que é, cara? 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 Tudo bem, cara? O que é, cara? Vamos pôr. Tá, então agora a gente pode chamar os membros da gangue aqui. O jogo está ensinando como que chama. Aí, eu fui. Aí, pronto. Deu certo chamar eles. Agora eles vão acompanhar aqui durante a missão. Eles vão entrar dentro do carro. Tá, vamos lá fazer isso. Vamos pra parte de trás do cemitério. Essa missão aqui eu não lembro dela. Tem algumas missões aqui que eu até, quando eu começo elas, eu lembro o que eu tenho que fazer, mas essa daqui eu não, sinceramente, eu não lembro o que eu tenho que fazer nela ou não. Mas vamos lá. Vamos fazendo aqui. Vamos jogando. Chegar ali no cemitério. A gente tem tempo ali. 3 minutos e 19, mais ou menos. Passar por aqui. Vem pra cá. CJ, eu vou. Se eu aprender a dirigir, vai melhorar muito o gameplay. O negócio é que tá caindo um temporal aqui, né? Quase todas as vezes que eu passei aqui, fica caindo um temporal. É, pra onde, hein? Pra cá. Pra cá. E... Pra cá. Tamo chegando? Tamo. O carro ali quiser entrar na minha frente. O carro ali quiser entrar na minha frente. Isso é isso. Ok, CJ? Vem lá. Tá, vamos lá. Vamos ajudar aqui o suíte. Tá, aperte a H para instruir a sua gangue a ficar em posição ou G para instruí-los a segui-lo. Beleza? Segura a G ou a H por alguns segundos ou afastar muito e espessará o grupo. Tá. Aqui ele veio. Parece que aquele buster está usando armazenamento. Pode levar um round ou dois para descer o suíte. Ei, playboy. Legal que o suíte conseguiu ver que o cara tá usando colete do nada, né? De longe, ele conseguiu ver isso. Cadê os caras? Tá, o cara tá pra cá, ó. Cadê ele? Não, 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 não. Vai lá, vai lá, morre, praga. No saco. Por que os policiais acharam que tinha que vir aqui? O cara tá fugindo. Achei que eu tinha acabado com o cara. O negócio é meu HP, que não tá muito bom, né? Ah, saco. Tá, vamos lá de novo. Vamos ver se dessa vez eu não me ferro durante a missão. Aí. E morre. E morre. E morre. Tá, tem um cara aqui, ó. Tá, cadê o cara? O cara tá fugindo. Morre logo, praga. Foi. Acho que sim. Da outra vez ele não queria morrer. Ah, vamos lá. Aí, foi. Aí, até que enfim, foi. Agora o jogo vai deixar eu entrar dentro do carro, vai deixar eu fugir. A gente precisa passar na Benton Sprayer ali. Pra escapar da polícia. Passar aqui, ó. Acabar com o nível de procurado. E aí. Tá, vamos vazado aqui. A missão é bem tranquila. O negócio é que da outra vez eu... Eu joguei mal. Como sempre. Tá, vamos lá. Vamos continuar aqui. Hum. Deve ser voltar lá pra Grove. Por onde que tá mostrando ali a setinha. Deve ser voltar lá na Grove. Aí, foi. Aqui. Pra cá. Tranquilo, de boa. Só não bater nenhum carro de polícia que a gente não vai ter problema. A gente pode passar por aqui, ó. Fazer boliche. Aqui. Aí, foi. Chegamos já. Chegamos não, né? Estamos chegando ainda. Boliche, boliche, boliche. Eu acho que eu toque o boliche. Eu acho legal que os caras ali tem capacidade de parar um carro. Aí, foi. Chegamos. Deu certo. Mano, nós fomos uma força ali atrás. Todo mundo vai para casa. Fique em baixo. Fique em baixo. Nós não nos vemos todos os dias. Copy? Eu vejo você depois, Carl. E a opção concluída. Então, é isso. Então, daqui eu continuo no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, a gente continua aqui acompanhando o CJ. Então, bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou desse vídeo, deixe aí seu like. Compartilhe aí nas suas redes sociais. E se gostou e não faz parte do canal, ainda se inscreva. E também não se esqueça de ativar o sininho. Fazendo tudo isso ajuda bastante. Ajuda com o crescimento do canal. E o canal crescendo me dá mais oportunidade de trazer mais conteúdo para vocês. Então, é isso. Até o próximo vídeo, beleza? Então, valeu, falou e até mais.